Você sabe o que comemoramos no mês de novembro? Hoje vamos ver algumas datas comemorativas desse mês. No dia 2 de novembro é comemorado o dia de finados. Esse dia é um feriado nacional, dedicado às pessoas queridas que faleceram. No dia 4 é comemorado o dia do inventor. Esse dia é uma homenagem a todos os inventores. No Brasil, nós temos e tivemos muitos inventores, como por exemplo, o padre e inventor Bartolomeu Lourenço de Gusmão, que criou o primeiro balão de ar quente. Em 1709, ele apresentou o seu balão feito com papel pardo, que subiu cerca de 4 metros. Santos Dumont também foi um inventor, que criou o primeiro dirigível. O dirigível se chamava Número 6 e contornou a Torre Eiffel pela primeira vez em 1901. Ele também criou o 14 Bis, o primeiro avião que foi ao ar por conta própria, sem a ajuda de catapulta ou rampa. Isso aconteceu em 1906. No Brasil e no mundo, também temos muitos outros inventores, que revolucionaram o mundo com suas grandes invenções. No dia 5 é o dia nacional da língua portuguesa. Além do Brasil, vários outros países também falam português. A língua portuguesa é um dos 10 idiomas mais falados do mundo. No dia 14 é comemorado o dia do Bandeirante. De acordo com a história, bandeirantes eram os exploradores que iam para o interior do Brasil em busca de ouro e pedras preciosas, durante o período da colonização portuguesa. Com isso, eles ajudaram a expandir o território brasileiro. Mas os bandeirantes também fizeram algo terrível. Eles escravizaram índios e negros durante suas expedições. No dia 15 é comemorado o dia da Proclamação da República. De acordo com a história, a Proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Essa Proclamação representou o fim da monarquia, do Brasil Império, e o começo da República. Dom Pedro II não era mais o imperador do Brasil. Com isso, o Brasil não ia ter mais imperador, ia ter presidente. E o primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. Com a Proclamação da República, a bandeira mudou. Essa é a bandeira usada na época do Império. E essa, a nova bandeira, com algumas modificações. Também foi criado o hino da Proclamação da República. Vamos ouvir uma parte do hino? No dia 19 é comemorado o dia da bandeira nacional. Depois da Proclamação da República, a nova bandeira brasileira foi criada. E ela foi apresentada logo depois, no dia 19. A bandeira foi desenhada por Raimundo Teixeira Mendes, Miguel Lemos, Manoel Pereira Reis e Décio Vilares. No dia 19 também é comemorado o dia internacional do homem. O objetivo desse dia é conscientizar e melhorar a saúde dos homens. Esse dia também tem o objetivo de homenagear e valorizar todos os homens. No dia 20 é comemorado o dia nacional da consciência negra. Esse é um dia de conscientização sobre o sofrimento, a força e a resistência que a população negra viveu no Brasil desde a época da colonização. Essa data também tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do povo e da cultura africana no Brasil. No mês de novembro também é comemorado o dia de ação de graças. Esse dia é celebrado na quarta quinta-feira do mês de novembro. Assim, primeira quinta-feira do mês, segunda, terceira, quarta. É nessa quarta quinta-feira que a data é comemorada. Originalmente, esse dia foi criado para agradecer a fartura das colheitas. Hoje em dia, as pessoas comemoram essa data agradecendo por todas as coisas boas que aconteceram ao longo do ano. É um dia para reunir a família em um jantar, orar em agradecimento. Essas são algumas datas comemorativas do mês de novembro. Novembro é o décimo primeiro mês do ano.